Música 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 Zé, ah Zé, pô bem me parecia que era estupá Então, o que é que passas por aqui? Ah, o costume, fazer umas comprinhas e tal Tudo ok contigo? Ah sim, vão de onde? E contigo, tudo bem? Não Ok Porquê? Tenho a minha casa toda a partida Vá-se uma fortuna para arranjar Oh, então, o que é que se passou? Rebentou-me uma granada dentro de casa Uma granada? Porquê? Por causa do meu periquito O teu periquito rebentou-me uma granada? Não, isso seria estúpido Oh, é? Então vá com calma Vá com calma, conta tudo deste princípio Ok, então, eu comprei um periquito, não é? Só que depois o maldito periquito Passava-me a noite toda a cantar Aquilo era uma da manhã e ele Duas da manhã Três, quatro, cinco da manhã Ah, mas eu já estava a ficar maluco Certo... E então, o que é que fizeste? E então, no outro dia, três da manhã O periquito não se calava e eu lembrei-me De ir à sala buscar o meu gato Para pegar um susto do periquito para ver se ele se calava Resultou? Não, porque o maldito do gato não quis assustar o periquito E eu... Ah, é? Já te conto, fui ao quintal buscar o cão Que era para o cão assustar o gato e o gato assustou o periquito Uau... Eu sei... Mas pronto, era três da manhã O cão devia estar cheio de sono e não queria assustar o gato Pois, faz sentido, não é? Vai daí e eu lembrei-me que o meu vizinho André é carteiro E o meu cão, o meu cão passa-se quando vê o carteiro E eu lembrei-me, nada melhor para despertar o cão às três da manhã Do que vê o carteiro Certo? Bom, para dizer a verdade Certo! E então vai daí e liga o meu vizinho carteiro para levar-me na casa E eu digo Ah, anda depressa, é que isso é uma emergência e tal E o homem vem correr, chega à casa ainda meio a dormir E eu explico o que é que se passava e... Advinha só Ele não quis assustar o cão para o cão assustar o gato Para o gato assustar o periquito para ver se o periquito se calava Pois... De repente tu não devias ter... E é? Ah, é? Olha, perguntei-me à móvel e liguei o meu cão Ele, o meu cão e os carteiros não se dão nada bem E o meu cão é só um gajo grande e faz kickboxing e não sei quê E eu lembrei-me Olha, sabes quem era bom para assustar agora o carteiro? Era o meu cão E o teu cão de fato a casa às três da manhã Claro! E disse que era uma emergência O meu cão chega e explica o que é que se passa Espere aí, espere aí, deixa adivinhar O teu cão não quis assustar o carteiro O meu cão não quis assustar o carteiro Pfff, já me viste uma coisa dessas? Pois, porque será? E então eu lembrei-me Uma vez eu estava aqui, ali na zona das frutas com o meu cão E ele pegou numa uva de um cacho de uvas e proveu E depois saí daqui com a uva na barriga E eu pensei cá para mim, espere aí Isso é roubo de uvas Espere, espere, espere aí Tu não me digas que tu... E eu liguei para a polícia Cara para a polícia, vi assustar o meu cão Cara para o meu cão Assustou o carteiro para ver se o carteiro Assustou o cão para o cão Assustou o gato para o gato Assustou o periquito para ver se o periquito se calava Três da manhã, a polícia chega Sirenes no rio e tudo O polícia entra na minha casa e eu explico que O meu cunhado é um ladrão de uvas O polícia olha para mim e diz O senhor é porvo Eu fiquei indignado Isso não são maneiras de se tratar um cidadão Às vezes quase que penso em pagar os impostos e tudo Pois E a coisa fica por aí, espere ver Lá nada Eu pensei cá para mim Se a polícia não faz o seu trabalho Eu sei quem que vai fazer Peguei um telhado à móvel ali Liguei para o exército Para o exército? Sim Mas pronto Como eu já sabia que eles não iam à minha casa Por causa do roubo da uva Eu tive que inventar uma pequena mentira E então eu disse logo o telhado à móvel assim É senhor soldado Anda depressa e que está cheio de talibãs aqui É só talibãs Olha um talibã ali Olha um indo debaixo da mesa O talibã O senhor venha depressa Ah os talibãs os talibãs Ah mas não lhe veio 15 minutos Eu tenho um tanque à porta de casa Um tanque? Sim Olha os soldados entraram pela casa adentro E aí pontei logo para o salão onde estava toda a gente O soldado vai Abre a porta Atira a granada lá para dentro Fecha a porta E aquilo Olha Foi o gato Foi o cão Foi o carteiro Foi o meu cunhado Foi a polícia Foi tudo pelo ar Eu não acredito que tu foste fazer uma coisa dessas Ah fiz fiz E olha que dê certo Dê certo? Como assim dê certo? Oh O periquito ficou calado Tch É O que foi? O que foi? O que foi? É O que foi? Legenda Adriana Zanotto